E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5, a Alaricobados no mapa de hoje. Vamos jogar uma corrida muito boa das antigas, que aparentemente o dono dela atualizou, que é o Magpie, a corrida é passando mal. Ai, 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 estou passando mal e antes de passar mal, salve pro Triplo, pro Josei, pro Mark. Ih, pra galera ali, cara. Eu tava com um brother e tava trocando ideia comigo, era o... Olha, o Caraldeal ali, 17, né? Só que como vocês sabem, quando eu vou gravar, eu fico sem o microfone, né? Então eu não tenho como conversar, mas eu salvei o Caraldeal. Obrigado por dar o salve aí no lobby. Bom, se bora então, corrida de BMX. Não está fantasma, então tem que ficar ligeiro aqui. Não é uma corrida fácil, tá? Mas não é também dificílima assim, tá ligado? É uma corrida boa, velho. Aqui eu me lembro, ela é uma corrida boa. Vamos lá, caprichamos aqui. Tô de Scorcher, tá, pessoal? Podia ir de BMX ou de Scorcher. E aí eu preferi ir com a Scorcher porque ela é mais agressiva, não é uma bike mais cabulosona, assim. Então vamos lá. Caprichou, o brother ali tem primeiro, mais um salto. O esquema aqui é ter precisão e velocidade, velho. Vamos lá, ó. Agora aqui já vai ser um dos saltos mais dificinhos, já. Eu vou dar aquele glitchzinho pra dar aquela voadinha pra tentar passar o cara por cima, ó. Boa, garoto! Fui bem pra caralho! Ah, mas errei aquela ali. Puta merda, caguei. Caguei onde era pra ser fácil. Cacete! Vai, 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 vamos lá. Vamos fazer aqui o 8, beleza. Cara, eu me lembro um pouco da pista, assim. Jogando nela é legal porque a gente vai lembrando, né? Mas não lembro tudo, né? Eu não lembro tudo. Peguei aqui o bagulho. Vamos lá, Pati. Fica cete, pedala, filho. Ai! Cara, é pior que já acabou na neve e eu tô com essa roupa de neve aí. Tá feio, hein, velho. Cachecol. Ai! Bosta! Essa curva aqui foi inesperada, hein, jovens? Caceta. Deixa eu pular a escada pra não perder tempo. Vamos lá, ele vai ter que errar alguma rampa. Não é possível, velho. Não é possível! Errar alguma rampa, meu filho. Caraca, velho. A corrida é boa. Eu falei pra vocês que a corrida era boa, velho. Caraca, velho. Vamos lá. Uou! Capricheiro salto. Boa quedinha. Vai, vamos dar aquela... Ai, boa. Eu tinha esquecido disso aqui, velho. Fundamental pra ganhar a corrida de bike é dar aquele saltinho pra frente, né? Vamos lá. Olha aqui ali que pista animal, velho. Que pista bem feita da porra. Ah! O carro ali quase me atrapalhou. Beleza, vamos lá, vai. Tô acompanhando ele, mano. A gente tá quase chegando. Tenho que caprichar aqui. Ih, rapaz. Aqui é daqueles saltos difíceis. Ah! Não, 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 não. Boa, garoto! Nossa, foi por muito pouco. Caralho. Mano, faz muito tempo que eu não jogo a corrida de BMX, velho. Eu tô em segunda aqui. Nossa, mitando, brother. Ali eu não me fudi por muito pouco, parceiro. Meu Deus. Vamos lá agora. Ai, ai, ai. Aqui acho que já é das etapas finais, já. Essa rampa aqui é dificílima de fazer, porque não é bem uma rampa, né? Ai! Vou dar uma subidona. Ai, foi os dois. Puta merda! Me ferrei. Ferrei o cara e me ferrei. Vamos lá. Voltei em primeiro. Mas tem que ir com cuidado, mano. Senão vai dar merda. Olha o cardeal ali, velho. Pelo menos a patifaria ganhando agora. Sai, desgrama. Vai, 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 bora. Nossa, olha a treta. Eita, porra. Derrubamos o cara. Que mancada, velho. Caiu mais um aqui. Beleza. E eu continuei. Eu tô indo bem aqui. Vamos lá. Tem que continuar subindo essa bagaça aqui, velho. Que não vai ser fácil. Ai, 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 ai. Boa, garoto. Vamos lá. Cadê o checkpoint, cacete? Tem que tomar muito cuidado, mano. Porque se cair aqui, fodeu, velho. Eu tô em primeiro. Eu não posso cair de jeito nenhum, mano. Subir aqui agora. Boa, Lec. Pegamos mais um checkpoint e se embora. Caraca, velho. Olha que treze. Vai, vamos lá. Capricha na queda agora. Boa. Boa, patifildo. Ah, Lecada. Lembra, pessoal? O link do mapa tá aí na descrição pra que vocês possam jogar também, beleza? Eita, porra. Subi. Vamos lá. Para a próxima. Para a próxima, salto. Deu, moleque. Jogo muito, velho. Meu Deus. Meu Deus. Acho que agora eu vou ganhar fácil, hein, velho. Aquela hora ali que os caras caíram foi decisiva. Foi decisiva. Para voltar para a série de GTA 5 Online com mods. Essas super pistas iradas em primeiro, assim. Logo de cara, já. Vem só para mostrar que a gente voltou com tudo, rapá. Eita, porra. Vamos lá. Curva do 8 aqui. Fiz a cagada de novo. Só passar aqui por fora. Boa, garoto. São duas voltas, velho. Caralho. Então ainda dá para eu me foder. Ainda dá para eu me ferrar muito nisso aqui. Vamos caprichar naquela subidinha lá, velho. Eu estou na vantagem. Porque, assim, a parte mais difícil é fazer aquilo lá com mais gente, né? Como é corrida normal, não é corrida fantasma. E eu estou na vantagem, já. Estou na vantagem. Caprichei na curvinha. Nossa, e essa roupa? A minha roupa é a que está fazendo eu ganhar, rapaz. Tudo de verde e vermelho ali. Parece um Papai Noel louco. Um Papai Noel, não. Parece uma árvore, né? Uma árvore de Natal mesmo. Simbora. É que eu estou sem a minha máscara de rena. Aí nada faz sentido sem a máscara de rena. Eu fico feio. O legal é com a máscara. Ai, errei o salto. Ainda dá? Deu. Caralho, esse Scorch ele é mó boa, mano. Gostei da bike. Gostei. Ela é melhor que a BMX, velho. Eu não sei. Ah, não! Não! Não posso cair de besta assim. Nossa, mas eu estou em uma distância cabulosa dos caras, hein? Só não posso vacilar, mano. Se der mais uma dessa, eu me ferro. O foda ali. O foda é o predinho, jovens. Boa, garoto. Bela curva. Mais um saltinho marotíssimo. Nossa, lá. É que eu estou mitando, jovens. Estou mitando, mitando a mente. Mitado, rapá. Me respeita. Opa, agora é aquela hora que a gente tem que dar aquela enclinada cabulosa. Eu não consegui. Puta merda! Eu não consegui entrar. Ah, meu Deus, velho. Eu vou perder minha posição, mas acreditam? Ah, não. É um retardatário. É um retardatário. Que bom, velho. Aê, garoto. Consegui. Nossa, que vacilo, velho. Nossa, eu não posso cair de novo, não. Mas, caralho, estou fazendo até retardatário na pista. Estou jogando um absurdo, rapaz. Vamos lá, garoto. Se prepara para tirar o fio do... Olha só quem está aqui, senão é o triplo J, rapaz. O cara que está 20 segundos. Vamos lá, aqui tem que ser com cuidadinho. Muito bom. Beleza, jovens. Fizemos. Eita, nós. Que nem ali, mas consegui ir bem. Mais uma subidinha. Subidinha marota. Ai, garoto. Beleza. Beleza, galera. Estou indo bem, zão. Ai, ai, ai. Boa, garoto. Nossa senhora, velho. Essa rampa aqui é muito difícil de fazer e eu estou fazendo muito bem. O esquema, na verdade, é assim. Não que seja muito difícil. É só ir devagarzinho, né. E já era, ó. Ah, garoto. Passei da etapa mais difícil. Agora é só abraçar o prêmio, rapaz. Vamos caprichar aqui para cair direitinho, né. Que tem que dar aquela voadinha, né. Tem que dar aquela glitchada para dar aquela voada marota. Vamos agora, capricha. Pedalou. Puta que pariu. Três voltas, moleque. Por que o cara configurou isso aqui para três voltas, velho? Caraca, para que isso, velho? Para que, velho? Não precisa disso, velho. Bom, vamos só, então, terminar de... Olha, eu estou a um minuto de distância dos caras. Está lindo. Está lindo. Eu estou, assim, pedalando pela curtição. Estou passeando pelo parque, jovens. Meu Deus. Deixa eu dar aquele... Opa. Vamos lá. Dar aquela nadinha, subir. Fiz por fora dessa vez, sem fazer burrice, né, ó. Fiz a pista do oito. Nossa, leque. Me segura, jovens. Me segura que eu voltei com tudo para a nossa série de GTA 5 online com mods, hein. Meu Deus. Eita, bro. Boa. Mais uma bela curvita. Vamos dar aquela pedalada marotíssima para cá. Mano. Nossa. Oh, oh. Sem maldade, leque. Vocês estão desafiados, hein, jovens. A tentar ganhar de mim nessa budeia aqui. Porque eu voltei com tudo. Voltei com tudo. Subidinha das escadinhas. Agora a rampinha, ó. Nós vamos fazer uma manobra ainda assim? Ah, não vai dar. Putz, aqui ia ser legal pegar um corrimão, hein. Ai, caralho. Queria fazer... Queria... Queria ousar, velho. Queria ser ousado. Queria ser malandro. Queria ser malaco. Ai, filha da puta! Que absurdo, cara. Ô, que desrespeito, cara. Meu Deus, cara. Qual a necessidade disso, velho? Vamos lá. Mais uma curvinha linda para a direita. Mais uma curvinha linda para a esquerda. Nossa, oh. Mano, sem maldade, velho. Já vai deixando seu joinha, seu favorito. Porque eu mereço. Porque eu mitei. Voltei mitando. Olha, ó. O cara não conseguiu passar dessa rampa até agora, velho. Eita, porra. Eu descei polidense ali no... Velho, o cara está preso ali até agora. Meu Deus. Meu Deus. Belo salto. Agora mais um para cá. E a gente vai chegar novamente ali na etapa... Na semifinal ali, né, jovens? Deixa eu ver como é que estamos aí a ponto de... Estamos a ponto de acabar. É só questão de terminar essa rampa aqui mesmo. E agarrar o prêmio que vai ser uma fortuna, jovens. Porque 10 minutos andando de bike aqui com 6 pessoas aleatórias no servidor... Vai pagar bem, jovens. Já esperem um bom pagamento. Caprichei. Beleza. Subiu. Quicou no negócio de gás. Continuou. Nossa senhora. Agora vamos subir aqui com cuidadinho. Mais um andar de parapeito. Nossa, eu estou ousado, hein? Estou ousado, hein? Gira a velocidade que eu botei ali. Fiquei até meio sem fôlego agora. Falta mais um andar só. Mais um andar para finalizar. Para fechar. O papai te faria voltar com tudo. Eita, nós. Para a primeira corrida de 2015, só uma vitória. Para levar para a sorte nas outras corridas. Vamos lá, moleque. Vamos lá, Alec. Agora aqui, ó. Saltei. Dei aquela voadinha básica. Voltamos para a nossa posição. E finalizamos a primeira corrida em primeiro lugar. 2015, moleque. Vai ser o ano da vitória para nós, rapá. Bom, vamos ver o placar de líderes aqui. Deu 15 mil de dinheiro para mim. Tá bom, sou. Tá bom. E 3 mil de RPs. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o joinha favorito. Muito obrigado por ter a gente até aqui. Um abraço do Paterfo. Até a próxima. E valeu.